Olá a todos, o meu nome é Mariana Barradas e hoje tenho o prazer de estar na companhia do Sr. Presidente das Juntas de Freguesia de Gulpediares e Valadares, Alcino Lopes. Obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade. E a primeira pergunta que lhe coloco é, sabemos que nesta noite homenageamos 268 alunos e uma grande parte deles pertence à Juntas de Freguesia de Valadares e Gulpediares. Qual o seu sentimento enquanto Presidente de ter um concelho com alunos tão, uma freguesia com alunos tão capazes? Bom, eu vou repetir aquilo que já disse em anos transatos. Para mim, enquanto autarca, não sei como é que é de demonstrar o contentamento que vai dentro de mim. Dando a ano, verifica-se que há um aumento muito significativo de alunos do quadro de valor e excelência. A Junta de Gulpediares e Valadares está muito atenta, até porque tem sempre prémios para os alunos, que é um pequeno incentivo e também um reconhecimento autárquico pelo trabalho que fazem. Portanto, esta afirmação e mais propriamente nesta escola, que é a escola que tem mais alunos, que é uma escola para mim da excelência também, e eu costumo também sempre repetir dizendo que vocês têm um excelente diretor, têm um excelente grupo de trabalho ligado ao diretor, têm professores excelentes, porque só assim é que é possível ter também alunos, muitos alunos excelentes. Se não houver uma equipa toda de excelência, muito dificilmente os alunos também não chegam ao patamar que o ambicionam. Portanto, é um contentamento enorme que eu tenho por ter, sentir que é de facto esta comunidade educativa, que é uma comunidade muito dinâmica e muito competente. Portanto, a Junta de Freguesia gostaria de fazer mais, não tem hipótese, mas sempre que é suscitada para ajudar, está sempre presente, porque se nós estivermos todos irmanados, obviamente que é mais fácil atingir objetivos. Mais de 100 alunos, certo? Eu julgo que são 121. Eu julgo que é o maior número de sempre. O ano passado não tenho presente, mas de qualquer forma é um número muito significativo. Muito obrigada. E para terminar, uma última pergunta. Que cenários para o futuro? Será que este número continuará a aumentar? O que é que a Junta de Freguesia também poderá fazer para ainda incentivar o aumento deste número? E qual o papel da escola secundária, Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, na formação de alunos nas freguesias de Valadares e Gulpelhares? Eu acho que essa tarefa é mais da escola, porque é aqui que vocês vivem todos os dias, nós temos uma intervenção pontual. Eu acho que o mérito é da escola, é do corpo docente e dos alunos, portanto, da nossa parte muito pouco podemos ajudar para que os alunos sejam cada vez mais da excelência. Diz o vosso diretor que o incentivo que a Junta atribui aos alunos, que também serve de estímulo para que outros atinjam esse patamar. Vocês que estão cá dentro é que percebem essa matéria, eu não, mas acredito que seja também uma forma de os alunos também quererem estar integrados nesse quadro e depois serem premiados, que é um prémio muito simples, mas para nós é muito significativo, o ano passado foram 220 e tal alunos que nós premiamos, este ano já temos lá 200 e tantos inscritos, não sei a quantos vão, mas como eu costumo dizer, podem ser 300 ou 400, centros porque nós estaremos cá para responder. E obrigada. E obrigado a ele. Obrigado pela participação e obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer. Eu também. Também tive muito prazer de falar com você. Obrigado. 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 Obrigado.